E aí pessoal, né? Lançamento da Fanta Japão, né? Agora sim nós temos um lançamento da Mixo Berry. Pode chegar pertinho ali? Pro povo ter uma noção. Mixo Berry, vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. Deve ser um monte de japonesinho aqui fazendo a festa pra Fanta, ó. Viu? Os balãozinhos de festa aí. Eu não posso falar nada. Se eu falar alguma coisa eu vou apanhar, né? Tem porifeno e vitamina E. Lacradinha, ó. Vamos ver. O cheiro é bom. O quebrido é um cheiro bom, ó. Parece cheiro de framboesa. É, mixo de frutas vermelhas, né? Não é ruim. Mas achei meio sem graça. O cheiro é bom. O cheiro é bom. O cheiro. Mas o sabor é meio aguado, vamos falar assim. Na realidade. Parece Fanta uva. Parece Fanta uva sem açúcar. Aguada. Sem açúcar. Parece Fanta uva sem açúcar. Não é ruim, não. É bom. No meu paladar achei aguadinho. É bom. Tomável, tomável. Toma de boa. Dá pra repetir. Eu curti. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo lançamento. Fanta e eu. Eu e a Fanta. Então até o próximo vídeo, pessoal. E quem puder se inscrever. Se inscreve aí no canal. Porque se eu não alcançar mil inscritos. Não posso fazer lives. Então já viu, né? O YouTube não deixa a gente fazer lives. Se não tiver mil inscritos. O YouTube tá complicando a vida de nós. A gente fica mudando as regras, né? E complica. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. O próximo lançamento. Um abraço. Um abraço.